Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, estamos juntos para mais um episódio aqui da nossa Master Liga com o Ceará, com o vovôzão na Série B, o segundo episódio hoje rapaziada, e eu quero já começar agradecendo você, você que é inscrito no canal, que chegou no vídeo, deixa seu curtir, seu comentário, muito obrigado de coração, você também que é novo no canal, está se inscrevendo através da Master do Ceará e as outras Master do canal, também muito obrigado de coração pelo apoio de vocês, sejam bem-vindos ao novo episódio. Rapaziada, eu tenho uma coisa para falar para vocês, infelizmente estou com um pouco de tempo, estou apertado, hoje é terça-feira, estou gravando na hora do meu almoço, do trabalho, porque eu não vou conseguir gravar à noite, senão não ia ter episódio na quarta, então o que eu vou fazer? Eu vi que vocês comentaram, teve vários comentários de contratações, tá bom? O problema é que a gente não tem dinheiro para contratar agora, nem salário, nem dinheiro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as contratações pontuais, que a gente precisa de um lateral esquerdo, a gente precisa de um ponta, acho que um ponta direita, vender algum centro avanço, a gente tem muito centro avanço no time, né, assim como vocês observaram também, então eu vou fazer as pontuais, aí no próximo episódio, antes de gravar, eu já vou renovar todos os contratos para tentar baixar um pouco o salário, e aí nós vamos ter o segundo jogo da Copa do Brasil, antes do segundo jogo, vamos ter ali alguns dias na janela para tentar mais alguma coisa aí na janela, no mercado, tá bom? Então peço desculpa para vocês aí por conta disso, eu não consegui colocar todos os nomes no, né, teve um inscrito que colocou muitos nomes, nomes bons demais, eu quero agradecer a todos vocês, então vamos fazer contratações pontuais, teve um inscrito que falou uma coisa, eu achei bem legal também, testar o elenco, né, então assim, a gente, lógico, não precisa de cinco atacantes, então vamos vender o que a gente não precisa para a gente reforçar as posições carentes, assim como os goleiros, a gente tem cinco, quatro, cinco goleiros que não é necessário, então vamos lá, vamos para cima, vamos fazer, avançar aqui no calendário, tentar fazer essas contratações no episódio de hoje, e também eu quero ver se eu faço a estreia contra o Santos hoje também pela Copa do Brasil, tá bom? Então hoje teremos um jogo contra o Santos, e aí no próximo episódio teremos a janela e mais aí o segundo jogo contra o Santos, o jogo da volta que será em casa, tá bom? Então vamos lá então para o episódio, rapaziada, vamos avançar aqui, a gente já fez, para quem não lembra, tá? A gente fez algumas propostas de jogadores sem contrato, jogadores de empréstimo, então vamos avançar, vamos ver se a gente consegue alguma coisa e também ver se alguma proposta chega para o nosso elenco, para a gente poder dar uma enxugada nesse elenco que está muito grande. Vamos avançando aqui, avançaram-se em alguns dias, vamos ver o que aconteceu aqui, e chegaram as respostas dos clubes, né? Vamos ver aqui todos, o Lucas Pires, o Cádiz não aceitou emprestar, o Cruzeiro não aceitou emprestar, o Falcão do Torres aceitou, rapaziada, o nosso contrato, um jogador muito promissor, 21 anos aí, tem um baita de um valor de mercado, 76 de over, tô bem assim, bem propenso a fechar com ele, que a gente precisa de um ponto esquerda, também o Pedro Dela Vega, o Dela Vega aceitou, o Dela Vega aceitou também, é um baita de um jogador também, 19 anos, muitos atributos, e também o Juan Cuesta, que é o ponta direita também, todos sem contrato, tá rapaziada? É o único aqui que seria com... não, seria esses três aqui sem contrato, esse emprestado e esse também emprestado, então esses três aceitaram, tá? Depois a gente vê que a gente fecha, a gente tem que o salário só para fechar com um deles, então vamos avançar aqui no tempo, para liberar ali mais duas propostas para a gente poder mostrar o time para vocês, para a gente poder ir nas contratórias que a gente precisa, e torcer para algum clube se interessar pelos nossos jogadores, né? Porque tá difícil vender, até agora nenhuma proposta aí, vai que daqui a pouco chegar o jogo do Santos e a gente não conseguir vender ninguém. Vamos lá? Rapaziada, só aqui antes de continuar, você que gosta de futebol virtual, na descrição os canais parceiros, rapaziada, vai lá, se inscreve, muito conteúdo top, DG Gamer, meu irmão, meu parceiro, fazendo conteúdo com o Vasco no PES 21, não perde, vai lá, se inscreve, comenta aí que você veio do canal que eu vou ficar muito feliz, meu parceiro, meu irmão Fernando, fazendo o modo carreira retrô, fazendo um baita conteúdo aí, começou uma master, perdão, modo carreira com o Milan no FIFA 17, tá muito top, eu já curti, mas não assisti ainda, logo, logo já vou assistir assim que tiver tempo, vai lá, se inscreve, muito conteúdo bacana, e também o canal é fiado, meu parceiro, meu irmão Fabrício, fazendo vários conteúdos aí, agora o foco tá sendo lives, mas acredito que mais pra frente ele vai voltar a trazer vídeos aí pra vocês também, tá bom? Então vai lá, se inscreve nos canais parceiros dessa moral pra eles, tá bom? Se você quiser jogar da maneira que eu tô jogando aqui com o patch BMPass, esse patch atualizadinho, versão 2025, na descrição você compra o patch e instala aí no seu PES 21, se você não tiver também o PES 21, na descrição tem o contato do rapaz que vende a conta secundária pra você poder jogar, por apenas R$ 30, rapaziada, tem gente aí vendendo a R$ 200, R$ 300, R$ 150, o Jonathan vende a R$ 30, rapaziada, é muito barato, o cara é parceiro demais, vai lá, entra em contato com ele se você não tem o PES 21, tá bom? Vamos lá então, recado dos dados, vamos ver se chegou alguma, opa, chegou alguma oferta aí rapaziada, ó, o Michael recebeu uma oferta, o Michael que tem 25 anos, é uma oferta do Gil Vicente, eles ofereceram 600, rapaziada, rapaziada, como a gente não é, vamos pedir um pouquinho mais, vamos ver o que que eles mandam, Ramon Menezes recebeu oferta, taxa dele é 2, valor de mercado 1.700, vamos subir mais um pouquinho aqui, se eles pagarem 1.400 eu vendo, 1.400 já vai ajudar bastante, e o Davi Carmo recebeu uma proposta também, mas o Davi Carmo eu não vou vender, rapaziada, eu tinha colocado pra transferir ele, né, deixa eu ver quantos zagueiros a gente tem, Matheus Felipe, Luiz Otávio, Ah, eu vou ficar com o Lincoln, né, eu ia ficar com o Lincoln, tá, e o Davi Carmo também é um jogador novo, tá, o Davi Carmo eu vou vender, rapaziada, eu achei que eu não ia vender, mas eu vou vender sim, tá, ó, a proposta foi até que boa, hein, já vou vender pra gente liberar ali salário, liberar orçamento, já tá aumentando um pouquinho ali o nosso caixa, é, Ramon Menezes eu renegociei, Michael renegociei, goleiros, rapaziada, vou ficar com o Richard, com o Bruno Ferreira, e aí a gente vai buscar mais um goleiro, os outros dois estão à venda, é, João Pedro também tá à venda, é, Estale Botengue à venda, Matheus Bahia, o Eric também tá à venda, mas o Eric, rapaziada, eu acho que eu vou deixar ele como um terceiro lateral, viu, eu não vou vender ele agora não, eu vou deixar ele como terceiro lateral pra gente testar ele, tem 23 anos, não sei se ele vai evoluir muito, mas vamos deixar, vamos deixar aí o Eric, o Rafael Ramos aí, Ramos, a gente precisa trazer um lateral direito e um lateral esquerdo, não sei se apenas dois de cada posição vai ser o suficiente, Patrick Teluca, o Jean vai sair também, o Richardson vai sair também, o Steven no fur recebeu uma proposta, 900 milhões, uma oferta transferência do Alavés, eu vou aceitar, rapaziada, vou aceitar, vou aceitar a proposta, vai ajudar aí o nosso, o nosso, o nosso cofre, e aqui no ataque, Lucas Rian recebeu uma proposta do Mirassol, perdão, do Famalicão, vou vender, ah, já ofereceu um valor bom, vamos vender, não vamos perder tempo, a gente não tem muito tempo pra perder, né, então cada, cada minuto aí com, o Aparecidense quer contratar o Barceló, eu vou pedir um pouquinho mais, mas também vou negociar o Barceló, né, não vamos ficar com ele, vou pedir 1,900, já ajuda a gente também, ah, deixa eu ver, a gente vai ficar com o Kaique, eu quero testar ele, vamos, o Aylon vai vender, eu vou ficar com o Kleber, Salo Mineiro e Kaique, tá, esse será o nosso, o nosso centroavantes, é, depois aí com o tempo a gente contrata outros, na direita, vou vender o Facundo, vou ficar com o Maseroshi, é, a gente vai ter que buscar dois pontos à direita ou um pelo menos, rapaziada, então a gente tá com o tempo bem apertado, a gente precisa também de, deixa eu ver, temos dois, um volante, o Jean Ymir, é, não sei se vai dar tempo, hein, eu acho que eu tô quase ficando com o Ymir, rapaziada, pra daí ter que buscar só um volante, ficar com dois volantes, eu acho que eu vou ficar com o Ymir, rapaziada, eu vou testar o Ymir, a gente traz mais um volante, né, pra gente jogar com, pra ter dois jogadores ali, é, também esse tempo temos o Andrei, né, qual coisa o Andrei pode fazer essa função, temos o Lourenço, Recaud, Mugni e Lucas Rafael, o, perdão, o Léo Rafael, o Léo Rafael tem, tem 22 anos, acho que eu vou testar ele também, Eric Pulga, é o destaque do time, o Thaleson, também vou testar ele, e João Vitor, 19 anos, eu coloquei na lista, é, vai ficar o Maseroshi, e aí, rapaziada, a gente tem que ver com quem que a gente fecha agora, né, vamos ver nas observações, eu nem filtrei nada aqui, acabou que era o que tava aqui, ponto esquerda, Eliel, rapaziada, jogador é bom, eu acho que o Eliel, eu não consegui colocar todos os jogadores que indicaram, mas eu acho que o Eliel foi uma indicação mesmo de algum de vocês, viu, é, o Eliel é bom jogador, hein, rapaziada, ponto esquerda, vou colocar ele na lista, vou colocar ele na lista, por enquanto não vamos fechar com ele, é, a gente já tá liberando ali um orçamento, né, então, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos aqui no, jogadores listados, a gente precisa de, é tanta coisa, rapaziada, que a gente fica até meio perdido, né, é, primeiro a gente precisa liberar os zagueiros, um ponto, um lateral esquerdo, a gente precisa, rapaziada, isso é fato, um lateral esquerdo e um lateral direito, então, já vamos aqui na nossa lista, tá, a gente tenta pegar alguém sem contrato, ou tenta, é, Riquelme, ah, Riquelme fechou com o Atlético, perdemos o Riquelme, rapaziada, mas tá bom, faz parte, temos o Caju, temos o Reginaldo, deixa eu ver quem mais tá livre, é, a gente vai ter que pagar o salário deles, né, temos o Clebinho, rapaziada, gostei desse Clebinho aqui, viu, ah, vocês comentaram do Guilherme Castilho, né, teve um inscrito que comentou, pra trazer o Guilherme Castilho, um milhãozinho, três anos de contrato, vamos aqui oferecer um pouquinho de bônus, mandamos uma proposta, já que o, o, o Peralta não aceitou, né, rapaziada, vamos contratar o Castilho, o Castilho, ele jogou no Ceará, né, Gustavo, eu vi uma, eu vi um inscrito que falou que também pra gente tentar ele, né, vou mandar uma oferta aqui, é, o valor da multa dele, rapaziada, é muito baixo, é um milhão, o problema é o salário, mas ele quer vir, né, é, um milhão e novecentos, nossa, seria muita grana, hein, muita grana, rapaziada, mas eu vou mandar proposta, então eu mandei também a proposta por ele, tá, e agora aqui, a gente precisa de, pelo menos um ponto esquerda, rapaziada, pelo menos um ponto esquerda, eu acho que eu vou, eu vou vender o João Vitor, né, como tá aqui na lista, vou ficar com o Thales, foi com o Pulga, então a gente tem que trazer mais um, na direita o Juan Cuesta aceitou também, quanto que ele, quanto que é o salário dele, um milhão de salário, rapaziada, eu acho que vale a pena, né, o jogador de 19 anos, acho que vai ser importante pra nós, a gente precisa de um ponto à direita, opa, vamos fechar com o Juan, com o Juan Cuesta, né, e eu já vou fechar também, rapaziada, acho que com um ponto esquerda que a gente precisa, eu não sei agora se eu pego o Torres, vou pegar o Torres, tá, rapaziada, vamos fechar com o Torres, Pacundo Torres, vamos fechar com ele, duas contratações do Torres aí do Ceará, é, deixa eu ver aqui se a gente pode fechar, tirar, vender algum jogador e fechar com o De La Vega, Lucas Yange tá vendendo, ah, depois a gente pode ver, não tem problema, bom, vamos avançar mais um pouco, rapaziada, aí rapaziada, vou até tirar a câmera aqui, a apresentação, acho que é do Facundo, né, Facundo Torres, o mais novo jogador é se integrar no elenco do Ceará, uma promessa, né, sem contrato, tem um valor muito bom de mercado, o Ceará foi lá e fisgou ele aí na janela, aí ele se apresentando, dizendo que está feliz demais de estar no Ceará, é, que seja uma jornada aí, Facundo, de muito sucesso pra você, pra ajudar aí o Vozão aí nessa empreitada pra Série A, é isso aí rapaziada, fechamos então com o Facundo Torres, é, eu achei uma baita contratação, tá, depois vocês comentem, vamos lá, Michael, o Gil Vicente voltou com uma contraproposta, já vou aceitar, já vamos reduzir esse elenco, Ramon Menezes, o time aceitou a nossa contraproposta, vamos aceitar também, já vamos reduzir, o Eric recebeu uma proposta, mas o Eric eu acho que eu vou testar, rapaziada, por enquanto, é, acho que eu vou testar o Eric, é, a gente não tem muito tempo, né, então vou interromper as negociações, vou deixar ele como terceiro lateral, e deixa eu ver se mais alguém recebeu o próprio Barceló, é, o Aparecidense aceitou, tá, pagar um milhão e novecentos, então, o Barceló vai pra Aparecidense, vamos ver aqui, Facundo Castro recebeu uma proposta, ele que tem, é, um pouquinho abaixo do Santa do Santa Clara, vamos renegociar, vou pedir um pouquinho mais, né, rapaziada, já que a gente tá, tá com poder aí de negociação, tamo com um pouquinho de tempo, Rony Costa chegou, Facundo Torres chegou, é, deixa eu ver aqui, ponta direita a gente precisa, acho que só mais um agora, talvez, ponta esquerda tá ok, rapaziada, isso se o Facundo Torres não jogar, né, nas duas pontas, né, é, aqui a gente renegociou, é isso aí, rapaziada, tamo dando uma enxugada no elenco, o Guilherme Castilho aceitou, Gustavo aceitou, isso é muito bom, hein, rapaziada, o Gustavo aceitou, então, vou fazer o seguinte, já que o Gustavo aceitou, nós temos dois jogadores experientes, né, o Recalde e o Mugni, é, com certeza eles não vão aguentar só os dois aí, toda temporada, né, é, o Léo Rafael parece ser um bom jogador, eu queria testar o Léo Rafael, só que o problema vai ser, se eu trazer o Gustavo, eu acho que vai ser, vai ser muito jogador, né, rapaziada, se bem que o Gustavo, rapaziada, ele pega de ponta também, né, ele joga na ponta também, então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Léo Rafael e vou usar o Gustavo ali na direita e na esquerda quando precisar, então, vou fazer isso, tá bom? Então, é, teve um inscrito que falou do Gustavo, então, fechamos aí com o Gustavo e fechamos também com o Guilherme Castilho para reforçar aí o vozão, então, estamos bem ativos aí no, 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 bem ativos aí na, na janela, é claro que não, 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 não vai ser, não vamos conseguir vender todo mundo e contratar todo mundo, né, rapaziada, porque o tempo é curto, mas, pelo menos, reforçar os pontos fracos aí que a gente precisa reforçar, né, então, vamos avançando aqui e aí mais uma apresentação, rapaziada, vou tirar a câmera aqui para vocês poderem ver, aí o Gustavo chegando nas instalações do Ceará, ele que veio do Al-Shaab, 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 agora não me lembro, o Léo Condé recepcionando ele, Gustavo chegando, ele que tem 18 anos apenas, o Léo Condé muito feliz aí com a movimentação de mercado da diretoria, né, que mesmo com pouca grana conseguiu achar bons, bons talentos e aí o Gustavo chegando aí, sendo apresentado também o Vozão, é, bem ativo aí no mercado de transferências, e aí o Gustavo dando a sua entrevista e falando que, para a torcida contar com ele que ele, que ele chegou, vamos ver aqui, rapaziada, se tivemos mais alguma, alguma novidade, a chegada do Gustavo e do Guilherme Castilho, Paco do Castro também, o Santa Clara aceitou a contraproposta, isso é bom, já ajuda, e aí a gente vai dando uma olhada no elenco, como que o elenco vai ficando, né, rapaziada, vou até posicionar ele aqui rapidamente, eu vou ajustar o elenco aqui, rapaziada, tá, na reserva, para a gente ter uma ideia de quantidade de jogador, e eu já volto, tá bom? Pronto, rapaziada, deu uma ajustada aqui para a gente ter uma ideia de quantos jogadores nós temos, então, olha lá, eu vou liberar mais um goleiro aqui, né, mais dois, na verdade, então estou esperando receber propostas, zagueiros também, acho que vai liberar, acho que o Gabriel aqui, Gabriel? Não, o Gabriel não, acho que o Gabriel vai ficar, o Gabriel e o Lincoln vai ficar, é isso mesmo, o Gabriel e o Lincoln vão ficar, acho que vai sair o João Pedro e o Boateng, né, que está aqui embaixo, lateral direito, Rafael Ramos e Eric, volantes, o Imer e o Richardson, o Imer eu vou segurar ele, o Richardson acho que eu vou vender, aí Guilherme Castilho, Lourenço, ok, meias de ligação, é, Lucas Mugni, Léo Rafael e Gustavo, aí tem o JV que está mal posicionado, é, aí a gente tem, volta aqui, isso, os três meia-atacante, como eu falei, o Gustavo pode jogar, né, rapaziada, ó, pela direita, pela esquerda, então ele é muito versátil, é um baita jogador, é, aí, jogadores que não vão sair, Torres e Cuesta, Talisson, Kleber, é, Kleber, Kaique e o Salomineiro que é o titular, então, o Arlon vai sair, o João Vitor vai sair, então, é, a gente vai, vai fazer alguma limpa ainda aqui nesse elenco que está muito grande, né, na verdade a gente está fazendo, né, o problema é que não dá para sair todo mundo de uma vez, e agora, rapaziada, aqui a gente precisa, laterais, né, precisamos do lateral direito e o esquerdo, a gente tem o Caju aqui, é, tem o Klebin também, tá bom, então vou mandar uma proposta pelo Klebin na direita, vamos pagar aí 900 mil de salário para ele, não tem problema, não vou nem colocar bônus, é, ele que é um jogador aí, um, um bom valor de mercado, né, se a gente conseguir vender ele é uma boa, então, é, Klebin, e vamos ter que ir atrás de jogador sem contrato, rapaziada, a gente não tem, não tem como, e vamos atrás do Caju também, tá bom, Caju aí vai vir com um salário de um milhão, vamos oferecer, deixa eu oferecer quatro anos para ele, deixar sem rescisão, é isso aí, rapaziada, vamos oferecer três anos e torcer para dar certo, né, os jogadores aí, laterais, que a gente está precisando, a gente precisa de um volante também, né, sem contrato aqui, a gente tem vários jogadores sem contrato, Alonso Sancho seria um baita jogador, deixa eu ver quanto que custaria, um milhão e setecentos, o Rodrigo, o Rodrigo custaria quanto? Bem caro também, o Sandri, é, o Sandri seria o menos, o menos, o menos tão caro assim, né, mas eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou segurar um pouquinho, para a gente ter alguma resposta, resposta, teve um inscrito que indicou o Gustos, mas o Gustos está muito caro, rapaziada, 20 milhões, então, é, não, não tem como, não tem como contratar, teve um inscrito também que falou do Patati, né, lembrei agora, Wesley Patati, é, eu acho que eu vou trazer o Patati, rapaziada, para o lugar do, daquele, é, daquele jogador que está com 69 de over lá, vou trazer o Patati, a gente coloca ele para venda, vamos, se a gente conseguir vender, a gente traz o Patati, tá, é, o Wesley Patati, deixa eu pegar aqui o nosso time, o lugar desse jogador aqui, quer ver, ó, Daniel, esse aqui, ó, Daniel, vamos mandar aqui, vamos colocar ele para vender, se der certo, a gente traz ele, eu acho que é isso, rapaziada, vamos mandar aqui avançar, né, eu acho que vai chegar agora o jogo do Santos, passando aí o calendário para vocês, vai chegar o jogo do Santos, o primeiro jogo, né, a gente nem montou o time ainda, nem treinou, e aí já chega a Copa do Brasil aí para nós, é, não é fácil, né, rapaziada, a gente sabe que não é fácil, porém, temos que ir para cima, temos que lutar, e chegou a proposta pelo Luiz Otávio, mas Luiz Otávio eu não vou vender, né, o nosso, nosso capitão, chegou para o Wimmer também, mas eu não vou vender o Wimmer mais não, vou segurar o Wimmer por enquanto, ou não, rapaziada, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou deixar o Wimmer na transferência, porque se a gente vender ele, eu trago o Alonso Sanches, que é aquele jogador sem contrato, é isso aí, então a gente vai, vai estrear então na Copa do Brasil contra o Santos, né, outra equipe que está na Série B, está brigando aí para subir, então vamos que vamos, vamos para a partida, vamos ajustar o time, eu nem sei que formação eu vou usar, mas a gente, a gente vai junto aqui decidir, então o Santos com o uniforme número 1, a gente joga o uniforme número, eu nem sei que o uniforme é esse, é o 3, né, o uniforme bacana, né, roxo, vamos para o plano de jogo, rapaziada, eu acho que eu vou testar o Ceará no esquema que está aqui, a gente testa, vê o que está, o que pode melhorar, né, eu acho que não vale a pena mudar muito agora, até porque a gente não conhece o elenco, né, então, o Matheus Felipe está fora, quem que pode entrar no lugar dele, disponível tem o Iagon Lincoln, né, que é o garoto que eu vou testar, então vem o Lincoln para o lugar dele, Luiz Otávio, Matheus Bahia, Rai Ramos, Patrick Deluca, Andrei, Recalde, aí na direita a gente coloca o, cadê ele, Juan Cuesta, Juan Cuesta, Eric Pulga e Saulo Mineiro, é isso aí, aí no segundo tempo a gente testa os outros jogadores, deixa eu ver quem que, a gente tem que ajustar o banco, né, é, tem que ajustar o banco, rapaziada, eu vou ajustar o banco aqui, tá, que tem muito jogador fora de posição, e aí eu vou ajustar o banco para a gente levar contra o Santos, e aí a gente já vai direto lá para o jogo na estreia da Copa do Brasil contra o time do Santos. É isso aí, rapaziada, vai rolar a bola, tá valendo, Santos, Futebol Clube, Ceará Esporting Clube. Aí o William Bigode, bota na frente, vai a marcação do Andrei, já dá no meio do Andrei. Falta, primeira falta aí do Andrei, o juizão chamou o Andrei, falou Andrei, calma Andrei. É, rapaziada, vocês estão ouvindo aí a narração do Luiz Roberto, tá, eu troquei a narração, tirei do Cleber Machado para dar uma mudada, então a narração refeita aí da BMPs do Luiz Roberto, tá bom? Aí Jair, meu zagueirão do Santos, toca no Patrick, Patrick joga no Juliano, Juliano abre lá com o Pedrinho, o Pedrinho vem, nossa, mais uma entrada dura. Rapaziada, estamos dando butinada, hein? Não estamos perdendo viagem não, hein? Aí falta do nosso capitão Luiz Otávio, o juizão chegou de novo lá e falou, calma Luiz Otávio, calma. Calma Luiz Otávio, vem bola na área, João Schmidt, vai jogar bola na área, subiu, meu Deus do céu, Richard. O Richard sai jogando com o Rai Ramos, a gente que não jogou ainda, né, rapaziada? Estamos tentando sair jogando. Aí o Patrick De Luca sai jogando, Recalde, Juan Cuesta, estreando o colombiano, toca a bola no Recalde. Opa! Derrubaram o Recalde, quase derrubaram. Aí o Pulga, parte o Eric Pulga, tá sozinho, vai lateral, passa. Matheus Bahia chegou na linha de fundo, segurou Matheus Bahia. Tentou o passe, vai ganhar o lateral. Opa! O juizão deu falta pra nós. Aí o Juliano que reclama. O juizão chegou, esse juizão gosta da resenha, hein? Gosta da resenha, falta aí em cima do Matheus Bahia. O Aderlan chegou, chegando. Vamos cobrar, rapaziada, com perna canhota. Sabe que tem alguém no time com perna canhota? Eis a questão, né? Matheus Bahia, né? Vamos cobrar com o Matheus Bahia, vamos jogar ali na bagunça, jogar na confusão. Partiu o Matheus Bahia na cobrança, rapaziada. Olha o Ceará chegando na primeira... Ixi, cobrou mal demais. Rapaziada, eu não mexi nas camisas também, tá? Aí no próximo episódio eu quero ver se eu mexo nas camisas também, pra não deixar tão doido assim, porque eu acho que o Cuesta ficou com a 9. Aí o Pedrinho, acorda o Pedrinho. O Pedrinho vai botando na frente do Luiz Otávio. O Luiz Otávio não pega ele. Meu Deus do céu, o Pedrinho na linha de fundo. Chegou o Pedrinho. Luiz Otávio faz o corte. Que recuperação do nosso zagueirão, hein? Do nosso capitão. Aí o João Schmidt. O jogo, por enquanto... Morno, né, rapaziada? Aí o Santos tentando. Tira a defesa do Ceará. Opa! O Luizão mandou seguir, não deu falta não. Olha o Wesley Silva. Meu Deus do céu, recalde. Aí o Cuesta. Joga no Patrick. Patrick joga no Saulo Mineiro. Saulo Mineiro tentou fazer o pivô, perdeu a bola. Olha o Wesley Silva. Tocou a bola no Pedrinho. Vem a marcação com falta. É, rapaziada. Tá um jogo bem truncado, né? Um jogo bem truncadinho. É... Vem o Juliano. Pega na barreira. Aí o Schmidt. Abre com o Juliano. O Santos em casa muito perigoso, né? Joga muito em cima na marcação. Aí a equipe do Ceará atira. Aí o Cuesta. Cuesta toca de calcarno. Patrick Deluca. Que bela jogada. Patrick Deluca vai avançando. O volantão tem espaço. Vai levando o Patrick. Olhou. O recalde tá do lado dele. Que já abre no Eric Pulga. O Pulga tocou mal. Pulga. É o Aderlan. Jogou a bola. Vira o jogo lá pra ponta esquerda. Vira o jogo no Guilherme. Guilherme vem com ela. Vem a marcação do Ceará. Ganhou na primeira. Na segunda ficou com o Santos. Aí o Guilherme fez a jogada individual. Tocou no Wesley Silva. Meu Deus do céu. Quase, rapaziada. Aqui o Santos faz o gol. Deixa eu mudar, rapaziada. Vamos testar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar o recalde e colocar o Gustavo. Uma coisa também que implica, né, rapaziada, é a química, né? A química ainda tá muito baixa, né? Vou tirar o Pulga e colocar o Facundo Torres. A gente tem mais duas alterações. Eu acho que é só por enquanto, rapaziada. Eu acho que é só. Vamos pro segundo tempo. Aliás, vamos continuar o segundo tempo. Vou buscar, tentar não tomar esse gol. O que vai ser importante. Vem na cobrança o Richard, joga lá no campo de ataque. Gustavo vai dar a casquinha. O Andrei domina. Olha o lançamento do Andrei buscando o ataque e não chegou. Aí Guilherme. Olha o Santos. Patrick. A marcação do Rafael Ramos quase ganhou. Aí Juliano. Gustavo em cima dele. Gustavo vem pra cima do João Schmidt agora. Olha o William Bigode. Na linha de fundo. Falta do Matheus Bahia. Em cobrança do Santos. O Juliano vai mandar na área. Passou pela barreira. Tira daí, Gustavo. Gustavo tirou de qualquer maneira. A bola voltou pro Santos. É, rapaziada. A pressão do Santos deu certo, né? Do Santos. Infelizmente... A pressão do Santos funcionou, né? O Guilherme tocou. Ih! O Santos errou. Olha o Gustavo. Rafael Ramos toca a bola no Salomineiro. Fez o pivô. Tocou no Juan Cuesta. Juan Cuesta protegeu. Fez o giro. Olha que bola do Cuesta. Jogou a bola no Rafael Ramos. Caprichou o Rafael. Salomineiro! Chegamos, hein, rapaziada? Joga a bola no Gil. Ih! O Gil quase se complica, hein? Quase que o Gil entregou a rapadura. A William Bigode. Botou na frente. Toca a bola. Tem a marcação. Olha o Santos. Lançamento no Júlio Furche. Luiz Otávio! Monstro, Luiz Otávio! Aí o Bateus Bahia faz o lançamento. Tentando buscar o Facundo. Vem o Santos de novo. Juliano. Tocou a bola no meio. Furche. Bateu a bola. Vai pra fora. É, rapaziada. A gente não... Tá montando o time ainda. Também tem a questão da química, né? Mas conseguimos suportar bem o Santos na vila, né? Vamos dar uma olhada aí. Santos chegou mais, né? Com certeza. Mas conseguimos aí uma chegada boa, né? Com o Salomineiro. Vamos lá pro menu principal, rapaziada. Vou ver se eu... É, vamos ver o que aconteceu lá. O que tem de novidade. E aí no in-off eu vou ajustar essa tática do Ceará aí pra gente poder melhorar. Tá bom? Vamos lá comigo então pro menu principal. É isso aí, rapaziada. Perdemos aí pro Santos, né? Estávamos conseguindo segurar o empate até o finalzinho, mas... É... É como eu falei, o entrosamento da equipe, ele conta muito, né, rapaziada? Até essa química subir. Então, rapaziada. Vamos ter aí alguns dias, né? Pra continuar negociando. Vamos ter o jogo de volta aí contra o Santos. Então, no próximo episódio, a gente continua aqui, né? As contratações. Eu quero que vocês comentem sobre as nossas contratações. Comentem sobre os nomes, né? Que vocês acham que deve ficar ou não, né? Perdemos de 1x0, né? Na Vila. Porém, agora temos o jogo na Arena Castelão, né? Então, é... Nós podemos buscar esse resultado aí, né? Em casa. Eu vou... Como eu falei, eu vou ajustar a tática offline. Eu vou ver o que combina mais com o nosso estilo. E aí, no próximo episódio, a gente volta pra cima do Santos pra tentar buscar, reverter esse placar de 1x0 aí que foi lá na Vila Belmiro. Tá bom? Rapaziada. Quero agradecer a todos vocês aí pela moral, por terem assistido até aqui, tá bom? Se tá chegando agora, gostou do conteúdo, se inscreve, dá essa moral pro canal. Dá uma moral também pros canais parceiros na descrição, tá bom? E eu quero agradecer vocês aí por tudo aí que vocês têm feito por mim, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.